Um abraço muito forte para toda a gente do Brasil Começando o Toppen Viagem, moleque Como você já sabe, né? Quando eu tô aqui sentadinho no meu lugar Aqui na produtora porque é o Toppen Viagem E este foi um rolê muito louco Que eu fiz em três países Primeiro em Istambul, que não é país É cidade, na Turquia, né? No caso, aí em Mônaco, que você acha que é cidade Mas na verdade é país E Paris, que o nome é parecido com Paris Mas na verdade é país e é França Mas é Paris Ficou claro? Não muito, né? Então, mano, como você viu no clipe inicial Teve Figo, teve Roberto Carlos Teve a torcida muito louca dos turcos Teve Paris Saint-Germain e Real Madrid E você vai conferir aqui, agora, no Toppen Viagem Deu vontade de assistir alguma coisa Deu vontade de assistir pela primeira vez, né? Então vamos começar pelos doedões da Turquia Eu fui num jogo do Fenerbahçe Mano, eu estava de férias, de verdade Estava lá turistando, né? Achei que ia andar de balão Ia conhecer as mesquitas, tudo lá do bagulho Só que aí, eu fui convidado pra assistir um jogo do Fenerbahçe E eu falei Mano, não vou conseguir não compartilhar isso com vocês Então vai daí, Brunão É nóis Ô Fred, não sei quem que tá lá na Turquia Bom, a primeira coisa que eu notei na Turquia É o tamanho da moral que o nosso querido Alex de Souza tem na Turquia A moral dele lá é maior que a própria cabeça dele É impressionante Todo o táxi senta e eles falam Onde é? Na língua deles, ó Eles falam Brasil Ô Alex Alex E não foi diferente com esse doidão aí, se liga Eu amo o Alex de Souza É um bom jogador? Uau, maravilhoso Talvez, inshallah, eu espero, eu desejo Feature o Alex de Fenerbahçe Será que você vai ser técnico do Fenerbahçe? Vocês viram falando com o cara do táxi se o Alex tem moral? E aí, você acha que tem moral ou não? Olha isso, mano Que foda Isso aí, chega de resenha? Vamos pro jogo, vamos entrar no estádio, moleque Meu lanchão aqui Ó, uma dica pra você que quiser colar na Turquia e assistir um jogo, ó Você só consegue entrar, mano, com a identificação, velho Você tem que fazer antecipadamente isso aqui, ó Tem meu nome, tem minha foto aqui no bagulho, tá vendo? Tipo, tudo controle de segurança Não adianta você chegar na porta do estádio Querer comprar e entrar que você não vai conseguir, hein, mano? E agora vamos entrar no estádio mesmo, né, vamos ver o campo, moleque Vamos em chuva, hein, parça O que eu quero mais, Brasil? Tô viajando o mundo Conhecendo os estádios do mundo, velho Quer dizer, na verdade eu tô de feras, né Mas só que, mano, eu acho tão da hora Conhecer os estádios Eu falo, mano, eu tenho que mostrar pra esses caras, velho Olha que louco Tá bonit, tá bonit Tá bonit, mano, eu tenho que mostrar pra vocês Vai ser novo Mas tá chovendo aqui, velho Vem, entro atrás da chuva toda pra cá, mano Mas tá bom É nóis Vamos, Fevereiro Bahia Olha o tamanho da Bahia quando o adversário tá com a bola Meu Deus Calma, editor Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade de assistir um jogo na Turquia É nesse frio você encostar com a mão gelada no Piru Puta que pariu Mano, eu nem sei se eu posso estar filmando isso Mas os caras aqui são religiosos de margem No meio do jogo, o cara para e vai rezar E carai A mim já saiu de futebol Ai, gol, ai, gol Carai, 3x1, mano, que porra Mano, a gente tá aqui assistindo o jogo do Fenerbahçe Graças ao Souza, o volante de São Paulo E tá jogando no campo É aqui do nosso lado que tá a mãe e a avó deles Se liga a função que elas estão assistindo o jogo A gente tá impedido, tadinha, gente Tá impedido Ai, meu Deus O que eles estão falando, Pedrão? Alicôte, presidente, Fenerbahçe campeão Ah, eles querem trocar o presidente Alicôte é o nome do presidente Protestos, protestos, amigos Acho que tá dramático É, amigo, fim de jogo 3x2 por time que tá em 11º no campeonato 2 Protestos da torcida com o presidente Vai daí, Brunão Valeu, Fred Voltamos aqui Nossa produtora maravilhosa E realmente ficou um clima tenso Entre os brothers Quase o pessoal saiu na mão Mas Deu uma apaziguada Depois eu fui lá pro estacionamento Pra encontrar os jogadores do Fenerbahçe Porque o Fernandão, mano Maluco, gente boa pra caramba Me mandou uma mensagem no direct do Insta Falando que iria me conhecer E se liga como é que foi Eu bati um papo firmeza pra caramba com o Fernandão Vai daí, Brunão Volta pra você Saí daqui? Dóra, Fernandão É o meu presente, moleque Pra você guardar aí de recordação Procurso pra caramba você Vê o teu fã ali, ó Vai chorar não, hein? É, vai chorar não Esse moleque é fanzasse mesmo Fica vendo todos os dias desimpedidos E como é que tá sendo jogar aqui, mano? Sai quanto tempo? Tô aqui, mano Tô aqui, falei 4x1 agora na final do ano 4x1, caramba 4x1, 3x1 daquilo pra empate Fiquei um ano e meio Ou um ano mais ou menos Com o Busa E a moral da torcida, como é que tá? É, como a gente não faz boa nem uma nova curva, né? Eu acho que nenhum torcedor do Fenerbahçe vai ver Nossa, as caras são chato, velho Nossa, as caras são muito fofas Nossa, as caras são muito fofas Nossa senhora, mano A gente vai ficar mandando tocar Assim, o que eu entendi, né? A gente não tem paciência A gente não tem telefone Os caras são chatos pra cacês Mas quem é mais chato? A torcida do Fenerbahçe ou a torcida do Palmeiras? Você fez em Ceará, né? No Brasil É mesmo? No Brasil ainda é pior ainda É, não perdemos o jogo hoje Mas a gente Depois de um restaurante Com a família A gente perturbar É, momento Perdemos Mas depois de tudo tá normal Pra eles No Brasil, não No Brasil, se você perde Você sai É mais complicado Porque torcedores Botar 90% É emoção Difícil você ver a razão Dentro do futebol Da mais naquilo Daquilo Mas, mano Essa cobrança dos torcedores brasileiros Por exemplo Se você tiver uma proposta Pra voltar pro Brasil Isso pesa na hora de decidir? Não Não, cara Você tem vontade de voltar, por exemplo Não é mesmo? Tem vontade também, né? Eu tenho vontade, cara Eu tô mesmo Tomou uma florada Tá sem moral não Se tiver algum clube aí Pô, não vou voltar Brasil é nóis É nóis, é nóis Calma aí É catadado O Fernandão quer voltar, pô É, amigo Tá vendo o Fernandão Falando que o pessoal lá É meio doidão Torce pra caramba Mas só que o pessoal Respeita quando o time perde Então, ó Fica essa dica aí pra vocês Inclusive Eu não consegui filmar o negócio Mas o time do Aksar Que foi o time adversário Que ganhou dos caras em casa Acabou o jogo Os caras estavam pedindo Uber Na porta do estádio Imagina isso aqui no Brasil Imagina, tipo Flamengo e Vasco Vasco ganhou do Flamengo Aí os caras estão pedindo Uber na porta E a torcida passando assim de boa Suave, né? Suave, tranquilão Aqui o cara não pode nem sair com vidro transparente Que ele toma uma ovada no carro Ovada? Ovada ou o cara bate o saco no vidro assim PÁ Aí beleza Pegamos o avião E partiu o Mônaco O país mais rico do mundo Que momento Da Vila Santa Catarina Para o país mais rico do mundo Chupa essa aí Professor Raimundo De matemática Da sétima série Que achou que não ia ser porra nenhuma Você estava certo em partes Mas Já foi pra Mônaco, irmão? Bom, chegamos aqui no hotel Moleque Patronagem pura, velho Ó o naipe do hotel E olha o naipe de Mônaco, mano Vou conhecer aqui O quarto que o pessoal do Lawrence Me deixou Pazinho Minha fera E se liga Na vista Nossa Não sei nem abrir a porta Do bagulho Cê tá maluco, irmão? Que que é isso? O bagulho é bonito chovendo, velho Imagina se tivesse sol Cê é louco Olha isso, velho Como vocês sabem Esse é um programa de viagem Afinal, se chama Top End Viagem Então eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui de Mônaco Com você, Brunão Que engraçado Eu dei um rolei lá pela cidade Pra mostrar pra vocês Como é que é E, mano, é da hora Mas assim, tipo Em um dia e meio Já conheceu tudo Não tem muita coisa pra fazer É um país de 40 mil habitantes E que ainda tem príncipes Vocês têm noção? Às vezes tá lá o cavalo O príncipe tá chegando Todo mundo tem que levantar Saco na janela Aí, pássaro Pássaro, editor Toma, editor Pássaro Quando eu falo que é o país Mais rico do mundo Cês não duvidam não Assim, eu não manjo de carro, mano Mas eu já ouvi falar de Porsche Maserati E esse loguinho aqui Amarelo com o cavalinho A gente reconhece também, né? Então, mano Tapatapatapatrão Outro bagulho da hora Aqui de Monaco Aqui, ó Tá vendo as zebrinhas, mano? Cês tão ligado Que tem um prêmio de Fórmula 1 Que o bagulho é na rua aqui Então, mano Cê pode andar de carro E passar onde o Senna passou Onde eu falei Bebaça Luciano Morte É, eu não sei imitar Igual o Chico Mas, pô Mó legal, né, mano? Moleque Primeira vez que eu vejo Um bagulho desse de perto, véi Pista de gelo Nossa, se liga, ó É uma piscina o bagulho, mano Tem trampolim E pá Né? Congeloso É frio mesmo no bagulho Caralho Curtiu o Monaco? Da hora, né, mano? Mas aí fomos para o prêmio Louros Pra você que não conhece O prêmio Louros É o Oscar do Esporte Lá estão todos os melhores esportistas De todas as modalidades do esporte Do mundo Sendo premiados Tem noção, mano? É o Oscar do bagulho Tipo, mano O maior prêmio de esportes Do mundo inteiro É o Louros E Nós tava lá, pai Salve Moleque, saindo do hotel Pro primeiro dia de eventos Aqui Do Louros Olha que louco, mano Olha a neve que tá Louco assim, né? Louco porque, mano É a primeira vez que eu vejo neve na minha vida Eu imaginei que ia ter os floquinhos aqui Pra ficar pegando Mas não É chuva, mas só que branquinha, né? E aí só dá frio pra caralho mesmo Mas tá da hora E aí como estavam os esportistas Picas lá O Cafu Nosso parceiro Que já participou de todos os vídeos aqui Do Desimpedidos Tava lá e explicou O que é o Louros Deu uma entrevista pra nós Vai, Capita Quebra tudo, irmão Estamos aqui com o vice-presidente do Desimpedidos Né, Cafu? Disparado O jogador que mais apareceu aqui no canal Verdade, hein? Não aguento mais ver vocês Ô, Cafu É, vamos falar da importância do prêmio Porque assim A gente comenta pouco do Louros lá no Brasil Fala pra galera a importância do Louros É verdade No Brasil é Muito pouco divulgado o Louros O Louros é o Oscar do esporte em geral Onde nós premiamos O destaque de todos os esportes Não só o futebol O esporte em geral Realmente são escolhidos a dedos A dedo Quem for os destaques no mundo inteiro Então Por isso do Louros Cada ano nós fazemos em um país diferente Hoje nós estamos aqui em Mônaco Já fizemos no Brasil Fizemos na China Fizemos, então Toma aí A gente se encontra na premiação lá Fizemos, vamos lá É nóis, meu povo Valeu Lá também eu trombei o Puyol, mano Assim, vou confessar que assim O Puyol, pô É um cara que impõe respeito, né Mas eu vi aquela cabeleira lá Pau Falei, mano Vou trombar o Puyol E vou entrevistá-lo com o meu espanhol Que é altamente específico Ai, 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 ai Muito prazer, Puyol Bom, os aficionados do Brasil Te admiro muito Por tudo que has feito Na cancha Por Barcelona Mas a admiração Se cresceu ainda mais Quando viste a Chapecó Para rendir sua saúde Para os jogadores da Chapecó Que sentiu aquel dia Que te as hizo En seu coração Para pegar um avião E ir a Chapecó Foi um dia emocionante Um dia triste Porque é uma desgraça Eu acho que é o grande do futebol, né Poder lutar, defender seus interesses em um terreno de jogo Mas depois, quando há momentos difíceis, poder estar todos unidos Agora vamos falar de coisas boas do futebol Tu és um dos maiores defensores do mundo Na história do futebol Para você hoje Quais são os melhores defensores em atividade? Pique Com um titi No, de Barcelona não É uma pena que para nós, para os seguidores da Barcelona, é uma sorte poder ter esses jogadores Sergio Ramos, para mim também é um grande jogador Lini, Thiago Silva Marquinhos está crescendo Para cerrarmos A respeito dos brasileiros em Barcelona Paulinho e Cochinho Que pensas a respeito deles? Pensas que podem fazer história como você em Barcelona? Sim, Paulinho se adaptou muito bem Llegou igual com um pouco de dúvidas Ao chegar de China Mas estamos falando de um jogador internacional Que está jogando com o Brasil Jogar no Brasil não deve ser fácil E que está aportando seu jogo ao equipo E o está fazendo muito bem E com o Coutinho A mim é um jogador que me encanta E estou seguro de que vamos a desfrutar muito com ele Um saludo para o povo do Brasil Um abraço muito forte para toda a gente do Brasil Ah, e além desses dois, mano, eu queria tirar uma foto com o Totti e Moleque, tirei uma foto com o Totti Pô, o maluco é bonitão, né? Mas eu não parlai italiano, então não teve como ter uma conversate com ele Mas aí estavam todos esses jogadores aí E teve um probleminha Quer dizer, não sei se foi um problema Porque aí eu fiquei sabendo que o Figo estava lá Vocês sabem, a gente tem uma história Olha só que momento da minha carreira Em Milão, eu tentei falar com ele Ele deu uma ignorada Eu fiquei puto, até protestei com ele No Fred mais 10 Inclusive, é um luto, né? Nesse terceiro lugar É verdade, sensacional, Vi Só mostrar, então Mas aí, o Falcão trombou ele em Dubai Postou uma foto com ele Geral foi lá, cornetar Ah, o Figo, outra ira, não sei o que e tal E aí o Falcão meio que fez as pazes E o Figo me mandou esse vídeo Pera, eu não me lembro desse episódio Mas se você quiser falar comigo Manda o requerimento Através do Falcão Você consegue tudo E aí o Figo estava lá Falei, mano, será a hora de fazer as pazes com o Figo, então Será que ele vai lembrar dessa história? Será que eu vou conseguir falar com ele? Já pensou se ele me dar uma patada de novo? Figo, vamos Devemos apresentar a Fred Figo, aqui no Brasil Todo mundo quer ir Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É uma ditadinha portuguesa pra você Pra você ficar aí de bem com o Figo Não trate como pau-brasil Quem te trata como caravela Pensa nisso E leve para toda a tua vida Tá, então vamos ver o gol do Figo aí Figo, vai Luiz Figo, 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 la rosca O que é o Luiz Figo? Devemos apresentar a Fred, ele é um influencer brasileiro. Tudo bem? Tudo bem? Figo, tudo bem? Prazer. Não sei se você lembra dessa história, mas eu sou o Fred, que o Falcão gravou um vídeo com você. Ah, sério? Ah, sou eu, meu amor. É prazer, cara. Prazer, a gente não conseguiu se falar em Milão, então estamos aqui pra fazer as partes. Ah, mas eu nunca soube dessa situação. Mas foi em algum jogo da Champions? Foi, foi no Real Madrid e Atlético de Madrid em Milão. Você fez uma partida amostosa antes, lembra? Ah, sim, sim. Aí você passou no corredor e falou uma palavrinha pro Brasil e você vazou. Ah, mas isso não significa que eu não quisesse falar comigo. Não, tudo bem. Está aqui. Foi no momento em que eu sei desparar tudo. Estamos fazendo as partes, agora eu sou bem-vindo em Portugal. Sim, não. Você sempre foi bem-vindo. O brasileiro sempre é bem-vindo em Portugal. Vamos gravar um desafio lá, né? Sim. Depende, depende. Ou seja, é muito difícil. O Figo, você conseguiu fazer história no Barcelona e no Real Madrid. Você sofreu alguma coisa com a torcida? Quando você jogava contra o Barcelona, tinha um gol, tinha uma mais? Não, eu acho que eu nunca tive nada contra ninguém. É lógico. Quando mudas de equipa de um grande ou eterno rival, que o sentimento das pessoas seja diferente. Dizem que o Neymar pode fazer esse mesmo caminho. Ele sair do Barcelona e põe ao Madrid. Tem algum conselho para dar para ele? Primeiro, tudo que se recupera, não? Porque eu acho que teve uma lesão e não se sabe se é grave ou não. E depois que o mais importante é ele ser feliz. Carreira curta. O mais importante do Neymar é que você continue a mostrar toda a sua qualidade, que é muita, e que seja feliz. Fechou. Pra finalizar, quem é o camisa 7 da história da seleção portuguesa mais bonito? Você ou Cristiano ou não? Esse aí vai misturar guerra, então. Fechou. Valeu, gente. Esse é o Figo. Valeu. Molecão, repete aí. Olha a cara do Figo me abraçando, me amando. Você tem noção? O Figo me ama agora, irmão. Que da hora. Então, ó. Falcão, obrigado, hein, mano. Você que foi o conciliador deste casal maravilhoso. O Figo e o Figo da puta aqui. Então, ó. Um beijo pra vocês dois. Segue o jogo. Aí, beleza. Aí chegou a hora do prêmio Laurels. Vou me trocar e a celebração do prêmio é black tie. É traje que fala, né? Isso. O traje é black tie. Mano, eu nunca coloquei uma gravata borboleta na minha vida. Será que eu vou ficar top? Eu não vou ficar top. Então, poma. Caralho, tô embaçado mesmo no bagulho. Ah, agora tá. Falei que eu tava ficando embaçado, moleque. E aí, moleque. Você tomou? Tomou top, hein? Ou não? Tomou top, hein? Vai, se liga, moleque. Vai. É, moleque. Estamos aqui, ó. No Oscar do esporte. Que moral, hein, velho. Olha que evento. Que isso, moleque. Que momento que o Desinfinidos atravessa na carreira, hein? Mano, você tem noção que a gente tá no mesmo pico que o Roger Federer. Não dá pra acreditar, velho. Puta que pariu. E tinha um negocinho ali que a gente acabou entrando pra ganhar no bagulho. Porque, como eu disse, é o prêmio mais importante da história do esporte. Do ano inteiro, todos são premiados lá. Enfim, já expliquei aqui mil vezes. E a Chapecoense tava concorrendo a um prêmio que era de voto popular como melhor momento esportivo de 2017. E aí, mano, era voto, né? Aí, moleque, falaram pra mim. Fred, que tal você pedir pro pessoal votar na Chapecoense? Eu falei, tá bom, vou pedir, né? Através do meu Instagram, eu comecei a ativar os fãs, né? Que me seguem lá, essas pessoas maravilhosas. E... Pô, a volta da Chape em 2017 foi demais. Então, mano, vamos trazer essa panóias de verdade. Eu conto com todos vocês, tô pedindo com todo meu coração. Arrasta aqui, vamos votar na Chape pra ganhar o Oscar do esporte. Mas só que aí, eu comecei a me ligar no bagulho e... Mano, desculpa, é que eu sou muito competitivo. Eu vi agora que a Chape tá com 5% dos votos e quem tá ganhando tá com 45%. Será que a gente não conseguiria virar essa, mano? E eu continuei pedindo voto. Ontem, a diferença pro primeiro colocado tava 40%. Hoje tá 20%. Então, a gente precisa continuar encostando. Vamos virar, Chape. E pedir mais voto. Quem votou ontem pode votar hoje de novo. Dá um tempinho, dá pra votar outra vez. Então, mano, vamos virar essa bagaça. E pedir mais um pouco de voto. Olá, senhores. Como vocês podem imaginar, estou putíssimo, mas não estou demonstrando. Estou querendo até mudar de assunto. Falar de um assunto muito mais importante que é o quê? Votar na Chape no Prêmio Laureus. Tá acabando, juro. E os moleques votaram. Nós viramos a votação e a Chape tá em primeiro. Puta que é o pariu! Que o ganho do Lóreo Sporting Moment Award é... Chapecoense. SeHello, você vai fazer isso. Que pedra que é o seu desempenho não, né? Com licença, sou por aqui. E o que você vai conseguir que cada vez que eu... Eu vou fazer o seu momento. Eu vou fazer o seu momento. Eu vou fazer o seu momento. O que você vai fazer o seu momento. Obrigado. Obrigado a todos que votaram. Um grande abraço, todos os chapecones de Chapecó. E do mundo todo. Meu muito obrigado de coração. E, mano, assim, agora já até passou um pouquinho da minha emoção, mas, cara, na época eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque, mano, é o Oscar do esporte, você não tá ligado. A gente tava lá no prêmio, tava o Roger Federer, Serenon Williams, o pessoal falando do Bols, o Djokovic, não sei quem foi premiado, Cristiano Ronaldo jogando essa porra, Neymar, um monte de gente foda do esporte do mundo inteiro. E a gente conseguiu trazer um prêmio dessa magnitude pro Brasil e pro pessoal de Chapecó, tanto que, ó, a Chape mandou até uma carta oficial, que, assim, a gente imprimiu meio bosta aqui, mas a gente vai imprimir bonitinho, no papel da hora, vai colocar num quadro. Ó lá, ó, agradecendo, mano, aqui, ó, do presidente, ó, Pilínio David D. Nesfilho, presidente da Chapecó, mandou uma carta oficial agradecendo, e depois o Fulman agradeceu todos vocês. Sim, a Chapecó levou por causa de vocês que votaram aí, e óbvio, por conta de toda a história foda que a Chapecó tem. Tá aí, meu povo, pós-premiação, tamo aqui com o Fulman. Já guardou o troféu, né? Já guardei, Filipe, já guardei. Mas, mano, levamos, viramos. Graças a Deus. Que ela, que ela... Graças a vocês também, Filipe. Ah, isso, ó lá. Não mandou um salve lá em cima do palco, mas manda agora, isso, ó. Galera dos Impedidos foi muito importante pra gente conseguir esse prêmio. Muito obrigado, em nome de todos os chapecóenses. Então, mano, reforçando, muito obrigado a todos vocês que votaram, porque realmente eu fui muito chato, cara. Eu queria muito, eu tenho um bichinho na competitividade aqui que eu falo, mano, a gente vai passar o bagulho e um monte de gente. Mano, até o Marquinhos, quando eu trombei ele em Paris, ele falou que tinha votado, de tanto que eu tinha enchido o saco o bagulho, e eles ficaram surpresos que a gente virou a parada. Então, mano, vocês são, ó, foda. Aí sim, vai, editor, você gosta de fazer esses clipes, né? Paris, chegamos em Paris. Ah, criativão, hein, colocou a Torre Eiffel. Da hora, bacana. Cusão, né? Eu só filmei a Torre Eiffel. Aí chegamos em Paris, eu conheci a Torre Eiffel, porque, mano, é da hora, de verdade, eu dei uma zoada aqui, mas realmente é muito louco. Então, fiquei com as imagens da Torre Eiffel, eu conhecendo a primeira vez, e na sequência. Agora você vai acompanhar em todas as suas emoções, a primeira vez que eu vou ver a Torre Eiffel. Já dá pra ver daqui, olha. Ou é um brinquedo play center, não sei. Tá aí, meu povo, a Torre Eiffel, mano, o bagulho é muito grande, irmão, na moral. Desculpa a minha falta de dicção, é que o vento tá congelando minha cara. Mas, puta que pariu. Que top, hein? É, Brasil, tá aqui, ó, Marquinhos. Me deu, moleque zagueiro da Celeste, obrigado, irmão, tamo junto pra caralho. E, mano, dia de Champions, velho. Eu tô ligado que quando eu tô aí em São Paulo, a gente se programa, quando vocês aí no Brasil, a gente se programa o dia inteiro pra, na hora do jogo, como um jogo desse, de Paris Saint-Germain e Real Madrid, pra gente não tá fazendo nada. Então, mano, tá aqui em Paris e tá indo pro estádio... Momento, meu Deus! Sim, eu estava lá para assistir Paris Saint-Germain e Real Madrid. Já passou, você já sabe o resultado, mas eu quero mostrar pra vocês como que é entrar no Parque de Princes. Quero mostrar os arredores ali, eu quero mostrar o pessoal. Mas só que, ó, olha o que me aconteceu antes. Mano, eu estava saindo do hotel, aí acontecem algumas coisas na minha vida que não dá nem pra acreditar, que parece filme. Se liga, eu vou mostrar pra vocês. Como vocês sabem, eu tô no grupo gigantes da resenha, né? O Roberto Carlos, ele mesmo, lateral da seleção, mandou aqui, ó, Fred, cadê você? Falei, tô aqui. Aí, deu uma zoada no André, olha, eu falei, onde te encontro? Ele falou, me diz onde você tá. Eu saí do hotel pro estádio às seis e meia. Ou seja, do nada, eu vou encontrar um dos maiores laterais da história do futebol, antes do jogo, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Seu desejo é uma ordem, pedido é uma ordem, Roberto. Bora. Bom, o hotel que o Roberto Carlos tá é o mesmo do Real Madrid. O bozão tá ali, olha o tanto de gente. Aqui na porta, velho. Pra ver os jogadores do Realzão saindo, moleque. Tem umas coisas que eu não acredito, Washington. O Roberto Carlos me mandou uma mensagem, normal, só. Tranquilo, acende o bolso lá. Você é meu amigo de fé, meu irmão, cara. Que merda. De piada. Tanto aqui, o Roberto Carlos. As coxas mais famosas do mundo. Você era viciadão, não? Porque era dos leg press lá. Eu não fiz, sabia? Nasceu assim? É de família, meu pai também é assim. É mesmo? É, meu pai tem a perna grossa. E é legal. É bem legal, é super divertido. Você tava falando do meu grupo, Robert. Você tá nervoso. É verdade. O jogo faz. Gigante da resenha. O pessoal que segue a gente aí, gigante da resenha. É muita história, né? Nossa senhora. Parece que é uma festa da fantasia aquele mundo. É legal. É verdade, só o personagem. Falando sobre o jogo, é que parece que eu tô acelerado. Não, como se eu tivesse no campo mesmo. Tentei dormir, não consegui. O meu horário de raspar a cabeça, quatro horas da tarde. É como se eu tivesse jogando. Uma coisa absurda. Qual que é a maior elemença de Champions do que você tem? Eu acho que a sétima que nós ganhamos contra os Juventus foi o mais interessante. Porque o Real Madrid teve 32 anos sem ganhar. Aí chegou esse grupo louco. E conseguimos ganhar. Pode ver ali e falar, mano? Mano. Eu fui melhor na tela esquerda que você não é o Real Madrid. Eu fui malemar, como a gente fala lá no Brasil, né? Mas eu consegui trabalhar super legal aqui. Sou feliz e fazer uma história bonita. Afinal de mim, eu acho que vai ser o Real Madrid Marcos. É, bravo. É. Não tem jeito. Seu novo amigo. Seu novo amigo. Porque eu fiquei em entrevista fantástica. Você viu? Você merece ver ele no Brasil. Eu acho que isso vale a pena, Fred. Sério. Eu sou um. Eu sou um grande parceiro. Eu sou um grande parceiro. Eu sou um grande parceiro. Eu vou fazer parte do nosso grande parceiro. Agora dos gigantes. Mas esse é o teu jeito. E emociona a gente. Emociona demais saber que você é assim, cara. Eu sou simples e merece todo o sucesso. É claro que eu sou muito maluco. Obrigado, R.C. Obrigadão. Obrigadão. Hoje eu vou sair. Parabéns. É nóis. Valeu. Agora sim. Vamos pro jogo, porra! Vamos, ó. De curta de metrozão. Lá pro estádio, mano. Mas o programinha que chama chuva. Puta que pariu. É Istambul. É em Paris. Ó o pé d'água. Você deve estar se perguntando aí. Nossa, mas o Fred está indo na torcida do Paris Saint-Germain. Torcei contra o Real Madrid. Sendo que, porra, ele é parceiro do Marcelo. O Cristiano Ronaldo. Pô, tem toda uma identificação que vai torcer contra. Mano, eu posso falar a verdade. Eu não faço ideia como é que vai ser minha reação. Vocês sabem que meu coração é plano. Mas só que, mano, tem muito mais brasileiro no Paris Saint-Germain. Porra, me aproximei do Neymar. Marquinha no parceiro. Então, mano, hoje eu vou torcer pro Paris, parça. Viramos aqui à direita. Olha o bichão aqui. Olha o bichão velho doido. Tô ouvindo um barulho, hein? Tô começando a ficar no clima. Vai, moleque. Segura. Parque da Prince. Tamo aqui, viado. Pô, mano, já fui final, já fui. Mas não tem jeito, é nervosismo. O mesmo jeito, é emoção. Vamo! Vamos! Vamos! Vai caralho, que é isso, moleque? Aí moleque, pelo jeito vai rolar um puta mosaico de bandeirinha, velho. Olha os jogadores do Paris entrando em campo, moleque, tô todo arrepiado. Nem começou o jogo e mano, a torcida do Paris já me surpreendeu pra caralho. Vai Brunel! Olha a distância da grama que nós estamos, não é nosso lugar aqui, mas beleza. Ai meu Deus, olha quem tá aqui pertinho. Um homem? É, mas hoje eu acho que eu tô mais pra esse lado aqui, hein? Feito de win! Meu nome é senhor, não podem ser chamados com a senhora da equipe urbana aqui ainda. Eu vou emitir o definador da equipe urbana aqui, mas eles estão na composição da equipe. Paula. Acha. Tchau, cu НАイمل. Ara! Ta! MeDEA S Claudão doibeoser. Tchau, cu customer! Mano, olha O silêncio do bagulho Olha como o pessoal respeita Um minuto de silêncio Mano, 21 minutos de jogo E a torcida do Paris Não parou um segundo De cantar Mano, graças a Deus Eu fui um monte de estalho Na minha vida Eu conheci um monte de torcida A torcida do Paris Tá me surpreendendo Muito Mano, eu cheguei A ver mais ou menos Aí todos os caras Estão fazendo Puta Show Estou impressionado De verdade Não sei se eu deixei claro aí Mas a torcida do Paris Saint-Germain É animal Depois eu trombei Uns jogadores Do Paris Saint-Germain Eles falaram Ó, não é sempre assim O pessoal tava fazendo Muita festa Deixaram os ultras Entrar dos dois lados Tipo, tinha ultras Atrás do gol Dos dois gols, aliás Então, mano Eles falaram Ó, beleza A torcida da hora Mas não é sempre assim Mas, mano Nesse dia eu paguei Um pau fudido De todas as torcidas da Europa Que eu já conheci A do Paris Foi foda Palavras duras Hein? O Cristiano Ronaldo 1 a 0 Para o Real Madrid E a torcida do Paris Não para de empurrar E, mano Acho que agora Já era 1 a 0 Para o Real Madrid E 1 a menos Paris Saint-Germain Se o Paris virar Eu dou uma cambalhota Na arquibancada Nu, nu, nu Não, nu também não É, amigo A promessa Deu uma sortezinha 1 a 1 Novo Paris O torcida Explodiu tanto assim Mas Vamos lá Tá tudo meio desconfiado Logo são liberados aqui também Graças a Deus Olha, o juizão paralisou o jogo ali E por conta Um sinalizador A gente acha que essas coisas A gente vê só no Brasil Não, olha lá Olha o canto de torcedor Do Real Madrid Que tem aqui, velho No meio da galera Do PSG, velho O pessoal levanta e grita mesmo Nunca tinha ido Saiu com o gol do Real Madrid Olha a galera que tá indo embora Pessoal, mano Beijo, beijo Tchau, viu Fazer 90 minutos Tá acabando o jogo Mas o PSG, mano Deu uma aula Impressionante Não surpreendeu muito Não parou de apoiar O último minuto Até o último minuto Vai sair um gol agora Mas nada aconteceu Vizão já vai entrar No meu braço Fim de jogo, amigos E aí a sombra da torcida A torcida do Real Madrid A torcida do Real Madrid A torcida do PSG Continua gritando Um xingamentinho aqui Para o Real Madrid E aí xingamentinho Mas mano Chora demais Fim de jogo, meu povo Ó A torcida do Real Madrid Ficou aqui cantando Feliz da vida Eu não tô feliz Também não tô triste Tô feliz pelo Real Madrid Pelo Marcelo A identificação que eu tenho com ele Pelo Cristiano Ronaldo Óbvio Mas triste pelo Marquinhos Meu parceiro Que convidou aqui Mas permitam-se Dar um toque pra vocês Pra vocês refletirem O que eu vi aqui hoje Foi muito louco Primeiro A torcida do PSG Incentivando o time O tempo todo Você não vê uma pessoa Xingando o jogador E se o cara for jantar Aqui depois do jogo Ele vai jantar tranquilamente As pessoas vão continuar Respeitando ele Segundo Vocês viram quantas pessoas Estavam torcendo pro Real Madrid Exatamente na mesma arquibancada Que eu tava Que era a torcida do PSG E hoje a gente perdeu isso no Brasil Justamente porque muita gente Não tem noção do que é o futebol Não sabe que o futebol É só uma festa Não sabe que o futebol É só alegria E mata a pessoa E bate E faz confusão E hoje sinceramente Eu tava torcendo sim Pro Paris Saint-Germain Passar Vocês sabem a ligação que eu tenho Com o Real Madrid Vocês sabem o quanto eles me tratam bem Mas mano Isso aqui ó Eu tava usando as coisas do Paris hoje Obrigado aí pelo seu recado Vi eten 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 Obrigado.